A conta digital Bemol que oferece um cartão da bandeira Visa. Essa Bemol, ela é uma loja de eletroeletrônico, também de farmácia, que é da Amazonas e tem a sua sede em Manaus. Eu creio que só está na Amazonas, eu não sei se tem outras lojas em algum outro estado do Brasil, mas essa Bemol, ela tem o site, e aí o site é de âmbito nacional, você pode estar comprando em qualquer lugar que você more, no Brasil ou no exterior. E se você pode ir também, está abrindo essa conta Bemol em todo o território nacional, sem problema nenhum, não é necessário você morar na Amazônia. E ela oferece um cartão da bandeira Visa, conforme eu vou deixar rolando aqui o pequeno vídeo para vocês, tá bom? Bom, e aí galera, é o seguinte, essa loja, assim como muitas outras lojas, também está aderindo a contas digitais. Tem várias lojas que estão aderindo, abrindo contas digitais, porque eles supõem que o cliente vai pagar as compras que fizer, né? Como comprar algum eletroeletrônico ou qualquer coisa dentro da loja, no site ou loja física, eles vão pagar nessa conta. Assim como acontece com Casas Bahia, que tem um banco, é, banque, né? Que muita gente compra na Casas Bahia e paga no banque, na conta digital banque. E aí tem uma comodidade que não precisa a pessoa se locomover a uma loteria e nem uma loja física da Casas Bahia. E aí, então, muita gente usa a conta Bank. E essa Bemol também, vendo isso, é a Chupo Bank abrir, nesse caso, né? Esse banco, uma conta digital, e oferecer um cartão da bandeira Visa. E aí o seguinte, dentro dessa conta você consegue pegar empréstimo, você consegue pagar, nesse caso também, o carnezinho que você foi lá na loja e comprou no carnê, igualzinho na Casas Bahia. Você pode fazer diversos serviços dentro dessa conta digital Bemol. No entanto, galera, é para você que deve estar se perguntando aí se esse cartão é de crédito. É, não, esse cartão não é de crédito. É um cartão apenas de débito, ok? Da bandeira Visa, e parece que ele é somente virtual. Se você quiser abrir essa conta, porque você pode estar abrindo aí, como eu já falei no início do vídeo, em qualquer território nacional, ok? E aí você abre a conta, porque se você gostar, assim como muita gente já abriu a conta do Banqui, como eu falei aqui, abre a conta, porque você pode comprar no site da Bemol, ok? Usando esse cartão da própria Bemol, que deve ter algumas suas vantagens, porque senão eles não iam também oferecer esse cartão. A vantagem não é só para eles, mas também deve ser vantagem para o cliente. Então, se você quer conta Bemol, eu vou fazer o seguinte, eu vou deixar o link lá na descrição para você, vai estar escrito lá Bemol, aí você clica, vai te levar para o site, e aí você vai abrir, se você quiser abrir essa conta Bemol. Lembrando que o seguinte, todas as contas digitais, se pode fazer depósito de dinheiro, tá? Mas aí, vocês, fica bem precavido, tá? Em colocar dinheiro dentro de qualquer conta, para senão depois fica difícil vocês retirar, se por acaso der algum problema. Mas a Bemol é uma loja, tem números de telefone, você pode ligar para eles, entrar, interagir, se por acaso acontecer algum problema, né? É só entrar em contato, conversar com eles e beleza, tá? Mas aí, talvez você coloque dinheiro lá, só para poder pagar algumas contas, ou própria conta dos produtos que você comprou na Bemol. E aí, galera, se você quiser, como eu já falei, vou deixar o link lá na descrição, tá? E aí você vai abrir a conta, e aí vai ser feliz, quem sabe, um dia eles vão oferecer crédito, assim como, lembra da Alimplace, que tem o cartão hoje, que é o limite, inclusive eu tenho o cartão Alimplace com limite de R$2.000,00 de crédito e da bandeira Visa, e para comprar lá na Alimplace, é de R$5.000,00. Então, nesse caso, quem sabe, essa Bemol também vai aproveitar essa conta digital, esse cartão Visa, e vai oferecer crédito. Ninguém sabe daqui no futuro, né? Ninguém sabe o amanhã, e o que eles passam na cabeça deles, que tem a grana. Então tá aí, galera, se você quiser, faça isso, clica no link, e abra sua conta. E já que você ficou até o final do vídeo, peço para você que não é inscrito no canal, se inscreva no canal, e aí seria bom você clicar no sininho para receber o nosso vídeo, e deixe o seu like, se você gostar do conteúdo, seu dislike, se você não gostar do conteúdo, seu comentário, a sua pergunta, e, galera, sempre tem o link na descrição para você pedir os seus cartões de crédito, além do que eu vou deixar o da Bemol, tá? Também fica lá no comentário fixado, e galera, fique à vontade, se você quiser abrir a conta ou não, tá? Isso aí, eu apenas estou divulgando para vocês que existe essa conta Bemol, que oferece um cartão de débito da bandeira Visa. Valeu, galera, e boa sorte para todos nós.